Olha aí galera, olha a reação de ambos, o que que eles estão procurando, o que que eles estão fazendo, viu? Tudo o que você precisa para fazer com eles. Deixar eles à vontade, em liberdade, viu? Para que você conquiste realmente as prioridades dessas espécies de pássaro. Eu já me referi nos dois primeiros vídeos a respeito da ação de liberdade de seus pássaros. Faça isso cara, porque se você conquistar essa espécie, ou conseguir fazer com eles, esse tipo de procedimento, viu? Para conquistar os seus pássaros, conquistar o espaço deles, você vai deixar o seu pássaro saudável, bem exercitado, não tem excessos de gordura ou engorda. Você pode fornecer cártaro para ele, pode fornecer areia, cavão vegetal, sementes de todas as espécies, viu? E isso você vai corrigir com a alimentação deles, fazer com que o pássaro venha ter uma digestão saudável e bem balanceada. Porque isso vai contribuir com toda a fonte de energia deles. Vem papai, vai lá, vai. Isso. Vamos fazer o que foi. Eita preto, que velocidade papai. Então, é desse jeito que eu gosto de cuidar dos meus animais. Com a anatomia do carinho, alimentação rica, procedimentos de todas as espécies que você consegue fazer para poder manter os seus pássaros saudáveis, fortes, com habilidade e reflexo de voos durante o período que ele se desloca dentro do seu ambiente residencial. Porque como a minha, você acabou de ver ela voar, e o Pena Branca está em cima da geladeira, lá no nicho das garrafas. Procurando, olha lá, o que ele quer estar tirando? Tirando aquele tapa parafuso. Já foi para a telepatia. Então, isto é fundamental nos seus animais, cara. Eles se divertirem dentro de casa, num ambiente desse, e que você pode preparar para eles. A maior da sua alegria é receber os cantos que ele te fornece, com as aclomacias que eles inventam nesse espaço. Se o ambiente tem esse espaço, ele vai fazer com você tudo para que você tenha direito de se divertir, curtir, enxergar com toda a anatomia do espaço que eles têm. E isso vai fazer riqueza para a desenvoltura da saúde dos seus animais. Cara, são as melhores coisas que a gente pode ter dentro do nosso ambiente, quando a gente curte esses hobbies. Criação de animais silvestres, pássaro preto, sabiá, corrupião, picharro, galo de campina, curió, canário da terra, coleirinhas, pacacapim, pichochó, qualquer espécie desses animais. Pega! Eu fui um grande criador de azulzinho. Você sabe o que é azulzinho? Azuzinho são aqueles pássaros, saíras azul, pássaros chamados de criados por banana. Eu criei muitas espécies. Eu botava ele numa quareira, uma árvore por nome, quarena, e essas quarena dão uma fruta roxa, tipo a... É uma uva pequenininha. Vamos dizer, uma uva em miniatura. Rapaz, e os pássaros caíam matando, porque ela era roxa. Ela dava verde, mas quando madura, roxa. E os azulzinhos caíam acabando nelas. E eu me divertia botando a salpão e pegando aqueles passarinhos. Meu pai não podia saber que eu tava com a salpão de jeito nenhum, porque ele sempre foi contra a prisão dos animais, dos pássaros. Ele odiava. E se o filho dele criasse um pássaro preso, ele batia. Ele dava uma surra de cinto, de sandália, com a cia da cela, com o arrocho da cela, com a cruvelana da cela. Eu já tomei surras de cruvelana, que era de bater em burro cavalos, entendeu? O meu pai me batia. Ele não respeitava nada nesta hora de me dar um couro. Eu era um cara perverso, era um moleque arteiro. E o meu pai, o que ele achasse na hora, ele descia, bainha de facão, entendeu? Pra ele servia tudo. O pior das hipóteses, com que ele mais me batia, sandália havaiana. Nossa, eu chegava a ficar um lugar onde fica o birbo da sandália. Ela não tem onde tem o ponto da correia. Aquilo ficava nas costas da gente, do meu pai me bater, cara. Eu era um moleque arteiro, cara. Não era brincadeira, viu? Então, eu aprendi essa situação desse jeito. Foi aí que eu vim desenvolver as técnicas de habilidades com conhecimento desses animais. Aprendi com os erros deles e vim aprimorar nas épocas da tecnologia. Hoje, nós utilizamos smartphone para fazer gravações, vídeo, fotos, tudo. Antigamente, se caso você tivesse uma oportunidade dessas, há 20 anos atrás, 25 anos, Era com a câmera fotográfica. Era outra tecnologia moderna, porque eu usei muitas da Kodak. Mas não fazia questão de estar fotografando pássaro ou essas coisas, não. Eu fotografava só ser humano mesmo. Era só a gente estar fotografando a gente, porque o material era caro. Eu usei muitas máquinas da Kodak e, nessas épocas, as máquinas não tinham qualidade de vídeo. Você fazia 50, 100 fotos, na sequência que o filme era aquele filme de rolo, para poder você estar fotografando os seus animais, caso viesse fazer isso. Só pessoas especificadas que faziam isso. Então, quando rodava aquele filme em telas de cinema, como se fosse no aparelho da máquina de cinema, o filme dava a gestão do movimento de onde estava o perfil da foto. E aí você tinha a impressão que ele estava em movimento. Mas era a sequência de várias fotos. Com a evolução, entrou a tecnologia moderna, entrou os celulares, e aí começou o celular fraindo com câmaras, já veio celular com fotografia, e aí pronto. Isso foi evoluindo de tal maneira que hoje nós estamos no pico do avanço das tecnologias. Graças a Deus. Hoje facilitou tudo. Está tudo mais prático, fácil e ágil. Então, nós estamos aí, meu irmão, acompanhando a evolução dos benefícios de hoje. E aí, vocês estão vendo aí como é que está? O casal não sai da telepatia. Dá um passo à frente ou atrás, vai aqui e ali, os dois estão juntos. Então, isto é a grande influência que Pena Branca está tentando induzir para que Fumaça venha realmente fazer aquilo que ele deseja. Não é, Preto? Uau, pai. O que é que o meu filho está querendo com Pena Branca? Carinho de Pena Branca, né? Pena Branca está querendo um carinho de Fumaça, né? Não é, Preto? Ajuda Pena Branca, vai. Faz ele fazer aquela reprodução antecipada, fora da época, para ver se a gente quebra esses mitos. Aí, você viu? Saiu daqui, fui para lá, e vai, e vai. Eu vou ver se eu pego nas fotos aqui, para ficar. Fica aí, Preto. Calma. Viu? O papai vai ficar aqui. O papai quer tirar foto, viu? Olha, coisa linda. Olha, que fofo. Aí, casalzão. Vá. O papai está fotografando. Eita, fotografei voando. Tu viu, Fumaça? Papai é fogo na foto, viu? Né, Preta? Essa eu peguei a pedra pura. Eita, Pena Branca também. Me deixou sem a pedra. Ô, Preta, desce, não. Né, Preta? Aí, o papai. Olha, que maravilha. O papai pegou todas as fotos com ele. Puh. E safado, hein? O papai pegou várias fotos, cara. Bacana. E aí, o papai pegou. Música